Valendo pela sétima edição do torneio de verão, hora de dar aquela retocada no gramado. Feito isso, pausa para a prece. Agora sim, bola rolando e com duas equipes preocupadas com o meio de campo. Entre quem tira a melhor, tombos, empurrões e bolas para fora. Digamos ser um primeiro tempo difícil. Entre os melhores lances do primeiro tempo, este em que Fabiano do Nova Aliança manda para Johnny, que por um erro matemático não faz o gol. Já o Muarama busca pressionar a defesa do adversário. Para a torcida do Muarama, que compareceu em peso, o primeiro tempo foi apenas o aquecimento. Lógico, com certeza, porque o Muarama é o time. O resto é bobagem. Enquanto o segundo tempo não começa, que tal ajudar a encher a pelota? Bombeia aí o Muarama. Força! Com a bola cheia e com a sede de bola, eis que um carrinho muda o rumo do Muarama. Bim, mas dor, mas posse de bola é igual a gol. E tudo isso aos 10 minutos do segundo tempo. É, graças a Deus, é que dá força para a gente, essas pancadas. Eu sou ativo, eu sou completamente ao contrário. Quanto mais me bate, mais eu jogo. Já neste lance de escanteio, o Muarama busca um empate. Ô, João! Com muita garra, com muito sacrifício, mas nós ganhamos. O jogo da final é apenas uma prévia do que será a estreia dos dois times no Campeonato Amador da segunda divisão. O Muarama enfrenta o Seges Mundo e o Nova Aliança, o Voluntários. A gente dominou o jogo, teve várias jogadas, mas não convertemos. Então, o futebol é feito de objetivo, então nós vamos ter que alcançar o nosso objetivo. É essa a experiência que a gente leva daqui. A gente dá carrinho, a gente xinga, a gente briga. É porque a gente tem união e a gente está chegando forte para a segunda divisão. É o campeão! É o campeão! É o campeão!